Jaca CDs, batendo forte no seu paredão Abra cadabra, eu já roubei a sua mente Abra cadabra, ela tá tirando a roupa Caiu na minha mágica, essa mina ficou louca Abra cadabra, ela tá na minha frente Abra cadabra, eu já roubei a sua mente Abra cadabra, ela tá tirando a roupa Caiu na minha mágica, a novinha ficou louca Sente o poder da minha mágica, novinha Abra cadabra, bebê Eu vou mostrar pra ela como é que faz O poder da minha mágica, esse aqui é bom demais Eu vou mostrar pra ela como é que faz O poder da minha vara, esse aqui é bom demais Abracadabra, ela tá na minha frente Abracadabra, eu já roubei a sua mente Abracadabra, ela tá tirando a roupa Caiu na minha mágica, essa mina ficou louca Abracadabra, ela tá na minha frente Abracadabra, eu roubei a sua mente Abracadabra, ela tá tirando a roupa Caiu na minha vara, essa novinha ficou louca É WL, o caipira estourado do Brasil Eu burro e a carroça, tá tudo arriado Tá vendo aí Há mais de uma semana, você só me usando amor Tá falando que acabou Mas deixa eu te falar bebê, você vai aprender Como é que usa Vou mostrar pra você E deixa eu te usar Bebê, meu baby love é você E deixa eu te usar Amor, não vem dizer que acabou E deixa eu te usar Bebê, meu baby love é você E deixa eu te usar Amor, não vem dizer que acabou Eu burro e a carroça, tá tudo arriado Tá vendo aí Tá vendo aí Há mais de uma semana, você só me usando amor Tá falando que acabou Mas deixa eu te falar bebê, você vai aprender Como é que usa Vou mostrar pra você E deixa eu te usar Bebê, meu baby love é você E deixa eu te usar Amor, não vem dizer que acabou E deixa eu te usar Bebê, meu baby love é você E deixa eu te usar Amor, não vem dizer que acabou T-W-L, o caipira estourado Tá machucada, né? E não quer mais amar Por conta desse cara Achar que todo mundo vai te enganar Mas você tá errada Dá uma chance pra mim ou não, não faz assim Eu não sou esse cara Dá uma chance pra mim ou não, não faz assim Eu não sou esse cara Oh, Bia, vê se me entende Oh, Bia, eu prometo que sou diferente Oh, Bia, oh, Bia Deixa eu ser o amor da sua vida Oh, Bia, vê se me entende Oh, Bia, eu prometo que sou diferente Oh, Bia, oh, Bia Dá uma chance pra esse caipira Tá machucada, né? E não quer mais amar Por conta desse cara Achar que todo mundo vai te enganar Mas você tá errada Dá uma chance pra mim ou não, não faz assim Eu não sou esse cara Dá uma chance pra mim ou não, não faz assim Eu não sou esse cara Oh, Bia, vê se me entende Oh, Bia, eu prometo que sou diferente Oh, Bia, oh, Bia Não deixa eu ser o amor da sua vida Oh, Bia, vê se me entende Oh, Bia, eu prometo que sou diferente Oh, Bia, oh, Bia Dá uma chance pra esse caipira Oh, Bia, vê se me entende Oh, Bia, eu prometo que sou diferente Oh, Bia, oh, Bia Dá uma chance pra esse caipira Oh, Bia, 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 oh Até do seu perfume Foi tão grande o desespero De ver você beijando ele Agora eu pago com meu próprio erro Já tem quase um ano que a gente terminou Já fiquei sabendo que você me superou E já tem outro alguém no meu lugar Você mandava mensagem, ligava na madrugada Toda preocupada e eu na balada Falava pros amigos que tava solteiro Esse foi o meu pior E quando vi você naquela porta De mãos dadas com outro cara Confesso que chorei Meu coração foi dando porrada Confesso que senti ciúmes Ciúmes até do seu perfume Foi tão grande o desespero De ver você beijando ele Confesso que senti ciúmes Ciúmes até do seu perfume Foi tão grande o desespero De ver você beijando ele Agora eu pago com meu próprio erro E já tem quase um ano que a gente terminou Já fiquei sabendo que você me superou Já fiquei sabendo que você me superou E já tem outro alguém no meu lugar Você mandava mensagem Você mandava mensagem, ligava na madrugada Toda preocupada e eu na balada Falava pros amigos que tava solteiro Esse foi o meu pior E quando vi você naquela porta De mãos dadas com outro cara Confesso que chorei Meu coração foi dando porrada Confesso que senti ciúmes Ciúmes até do seu perfume Foi tão grande o desespero De ver você beijando ele Confesso que senti ciúmes Ciúmes até do seu perfume Foi tão grande o desespero De ver você beijando ele Confesso que senti ciúmes Ciúmes até do seu perfume Foi tão grande o desespero De ver você beijando ele Agora eu pago com meu próprio erro